Little Nightmares 2, 300, Sonic Forces, 250, Disney Collection, 320, Persona, 320, Digimon, 370, Clonoa, 380, Tales of Sinfonia, 390, Huntdown, 330, Street Short Lounge, 290, Wonder Collection, 300, Carros 3, 260, Knight Witch, 380, Wild Guns, 370, Gal Guardians, 450, Splatoon 3, 430, Docapão, 410, Alice, 320, Immortal, 280, Fire Emblem, 320, Mario 3D World, 320, Zelda Breath of the Wild, 330, Play 5, bosta, 10% de desconto, ninguém gosta, Naruto, bosta, 300, Sniper Elite 5, 320, Cult of the Land, 330, Uncharted Collection, um legado de quem? Não sei de quem, 240, Mortal 1, 320, Resident Evil 4, 300, Payday 3, 270, Evil Dead, 270, God of the Fall, 340, Final Fight 16, Final Fantasy 16, 320, Mortal Kombat na lata, 380, tem 5 latinhas aqui, beleza? Tem 5 latas aqui, ó, 300 palcada, só tem 5 latinhas, pra ir embora sim, é valor fechado, não tem desconto não, Presentinho, cartuchinhos com 30% de desconto, Pip-Bop High School, carai mano, manjo tudo de japonês, você é maluco, Pip-Bop High School, mano, pouco jogo é tão emocionante que nem esse, beleza? 50 reais, Hudson Hawk, 140, Rockman 5, 270, Baseball 87, 40, Matemática, 80, Donkey Kong 3, 140, Pênis 120, English 70, Mechanizer de Ataque 2, 80, Warwolf 120, Otelo 60, Gunhead 140, Live in Powerball 80, Erronda Sem Jogo 60, Erronda Sem Jogo 60, Baseball Vermelho 50, Tiger L 120, Astrofang 230, F1 Race 60, Cluculand 80, Erronda Branca 50, Jairo Dain 120, Baseball 50, Cartucho Rosa 60, Rokuto No Ken, Pirata 120, Sapinho Verde 60, Soccer 40, Donkey Kong Jr., 120, Mano, esse aqui, Mano, esse aqui, Rolanga Ross, quadrante sai do caralho, 50, Duke Hunt, 120, Vírus 60, Donkey Kong 2, 120, Zóides 140, Mano, esse aqui, ó, vou mostrar como que eu manjo, beleza? Beleza? Jajamaru, Nimpocho, Mano, manjo muito, diabo, 60 reais. Jogos Gradiente, Falcon Soft e Nintendinho Original, cartuchos grandes, beleza? Star Soldier, 140, Tiger L, 120, Crime Buster, 120, Pac-Man, 120, Capitão Cosme, 120, Shooting Alley, 120, Gocha Sem Label, 60, Pac-Man, 120, Aventura na Ilha 2, é esse aí mesmo, 160, Boomer, 120, Renegade, 120, Nord-Sul, 140, tipo aqui é Santana, tá ligado? Santamaro. Trackfield 2, 100 reais, Double Dribble, mas você não conhece a regra desse esquema aqui, 140. Raquete Ataque, 120, American Gladiators, 120, Match Riders, 140, Iron's World, 220, Return to the Earth, 80, Kung Fu, 140, Baseball, 60. Puyo Puyo, preço fechado, 20 reais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só tem 7. Final Fantasy 5, 160, Baseball 2, 40, Final Fantasy 4, 160, Bomberman 2, 120 reais, Mario Ario, 140, Jennifer Capriati Super Tennis, 80, Baseball, 40, Mano, não sei aquele de robôzinho bosta, escreve Ivan Presto, 40, Os 3 patetas na versão japa, 50, Wesley Mania, 50, Jacaré e 2 menina, 50, Dodgeball, queimado, vocês não conhecem, é um minuto de japonês, Só um minuto que ele já derrubou, caiu o preço, 60, tá querendo ajuda aqui, Yasmin, Menininho com cachorro, Super Formation Soccer 94, Bubble Bubble, 120, Card Master, 100 reais, Jacarezinho Verde, 50, Tchau, 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 tchau.